Meu nome é Deloan Matos, trabalhei com um projeto que é um modelo de agricultura urbana para a cidade de Pequeno Porto. A agricultura urbana consiste na produção de alimentos dentro dos espaços da cidade. E nesse projeto, que foi o vencedor, a gente elaborou que esses espaços vazios dentro da cidade fossem ocupados com hortas que as próprias pessoas dos centros urbanos produzissem seus alimentos, com a ideia de aproximar as pessoas do seu próprio alimento. E daí a gente elabora, o diferencial do projeto é que a gente elabora uma infraestrutura de equipamentos arquitetônicos, que seriam banco de alimentos, banco de sementes, um restaurante de agricultura urbana, para dar suporte para esse sistema, então para receber os produtos, para fazer a distribuição desses produtos. E também a questão das políticas públicas, que são fundamentais para que a agricultura urbana ganhe a dimensão que a gente espera, então que seja um projeto viável dentro da cidade. Então esse, e fechando um ciclo, também com a questão do tratamento dos resíduos que são produzidos dessa agricultura urbana, então como uma forma de fechar esse ciclo, para que o processo seja sustentável. Um prêmio Jovem Cientista é uma felicidade muito grande, ter ganho, ter uma surpresa com certeza, e eu acho que, espero que pela visibilidade do prêmio, possa abrir portas, enfim, para a gente continuar essa pesquisa, para que, enfim, demonstra que a gente está no caminho certo, então acho que a ideia é seguir com isso, com essa pesquisa.